Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Estamos de volta para a nossa segunda e última aula do Mini Papai Noel. Já vamos fazer as pecinhas que faltam, montar e finalizar essa lindeza de Mini Papai Noel. Caiu de paraquedas nesse vídeo? Vou te atualizar. Essa é a segunda e última aula desse lindo Mini Papai Noel. Quer fazer ele também? É muito simples. Aqui na descrição, eu deixei o link da primeira aula onde fizemos tudo isso aqui. Pausa aqui, vai lá, assiste, faz, deixa o joinha no vídeo e volta aqui para a gente finalizar. Vocês que já estão aí com tudo prontinho, não vamos perder mais tempo. Mas antes, para não esquecer, já deixa o seu joinha que é muito importante. Ajuda demais para o crescimento do nosso canal. E sem contar, né? Ele é de graça e não cai o dedinho. Comenta bastante aqui embaixo o que vocês estão achando do Mini Papai Noel de vocês. Compartilha as aulas com alguém que você acha que vai gostar de fazer. Não é inscrito ou inscrita? Vem aqui, se inscreve e ativando o sininho em todas as notificações. Toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado ou notificada. E já pode conferir o que eu trouxe para a gente. Caso vocês queiram apoiar o canal, eu deixo sempre uma opção na descrição de todos os vídeos. E temos aqui também o Valeu. Quero fazer aquele agradecimento a todos os membros do Clube do Ti. Um clube de assinatura aqui do canal. Quer fazer parte também? É só vir aqui e ativar o Seja Membro. Pessoal, antes da gente começar a fazer as outras peças, eu já vou fazer aqui os detalhes dos olhinhos, nariz, sobrancelhas, para deixar esse rostinho todo trabalhado na fofura, ok? Coloquei aqui na minha agulha um pedaço do fio amigurumi branco, para a gente começar a fazer os detalhes em branco. Seguinte, pessoal, as sobrancelhas também é com o fio amigurumi branco, mas eu não vou fazer elas aqui ao mesmo tempo que eu trabalhar o detalhe branco, tá? Eu vou fazer o detalhe branco, depois o detalhe preto, aí depois eu bordo as sobrancelhas, ok? Caso você já queira fazer o detalhe branco e depois já aproveitar e fazer as sobrancelhas, ok também, tá? Eu prefiro fazer dessa forma, ok? Então, vamos lá, pessoal, vou fazer um olhinho com vocês, o outro é só fazer igual. Vou entrar aqui, pessoal, por baixo mesmo, depois eu mostro para vocês como a gente faz o arremate, ok? Deixo aqui um pedacinho para dar dois nozinhos, eu já mostro já já para vocês, ok? Vou para o outro olhinho, só que assim, pessoal, aquela dica que eu sempre dou, antes de fazer qualquer coisa no outro olhinho, o foco é sempre o olhinho que a gente está fazendo, ó. Então, veja se ficou do jeito que você quer, se está bem perfeitinho como você imagina, como você espera, viu que está certinho, bonitinho? Aí sim, você segue para o outro olhinho, ok? Então, eu vou fazer esse aqui e sair aqui junto com esse fiozinho e mostro para vocês o que a gente vai fazer. Pessoal, fiz aqui, ó, meus dois olhinhos, o que a gente faz aqui? A gente vai fazer isso, pessoal, com os outros fios também, tá? Dá um nozinho de leve até encostar aqui na cabecinha. Aí a gente dá um segundo nozinho bem apertadinho, ok? Aí a gente pega, corta o fio rente, como essa tesoura tem uma ponta bem fininha, eu uso ela mesmo para levar esse nozinho lá para dentro da cabecinha dele, tá? Com paciência, tá, pessoal? Às vezes demora um pouquinho, mas, olha só, às vezes é bem rapidinho. Faço uma baguncinha aqui dentro e parte branca dos olhinhos, ok. Fio amigurumi preto na minha agulha, vamos para os detalhes preto. Seguinte, pessoal, eu vou entrar agora por aqui, mas não importa por onde você vai entrar, porque a gente vai dar os nozinhos depois e esconder no final, ok? Vou fazer um olhinho com vocês, o outro é só fazer a mesma coisa. Deixa aquele pedacinho para os nozinhos. Eu sempre gosto de fazer isso aqui, pessoal, para ter uma ideia de como vai ficar, tá vendo, ó? Aí eu vou entrar bem aqui, ó, deixa eu ver se aqui vai ficar bom. Eu acredito que sim, vamos ver. Vou sair no outro olhinho, pessoal, aí eu já volto aqui para ver como ficou. O foco é sempre o olhinho que a gente está fazendo, tá? Olha só, pessoal, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa nesse olhinho, sair aqui junto com esse fiozinho, dar os dois nozinhos e esconder. Pessoal, detalhes preto ok. Antes da gente prosseguir, vamos para a dica da cola. Note que o detalhe, ó, não fica todo encostadinho. Então, por mais que você arrume, pegou, mexeu, vai sair do lugar. Principalmente se uma criança tiver acesso. Esse detalhe aqui não vai durar nada. Então, para que fique mais perfeitinho e que esse detalhe dure muito tempo aqui no lugarzinho dele, o que a gente faz? Vou utilizar a sacolinha universal da Círculo, que é perfeita para esse trabalho. Vocês podem utilizar outras colas, menos cola quente. Aqui não é recomendada a cola quente. Ela é muito grosseira, seca muito rápido. Então, pensou muito, você vai fazer sujeira no seu trabalho. Importante uma ferramenta fininha, bem delicada, ok? Aí, o que eu faço? Com uma ponta eu afasto, venho aqui, com a outra ponta, eu sujo a ponta da minha agulha. Não precisa tuxar cola, tá, pessoal? Venho aqui, delicadamente, e passo a cola, ó, bem onde eu quero que fique tudo encostadinho, tá vendo? Com muita delicadeza para não fazer sujeira de cola. Com a outra ponta, novamente, eu venho aqui, encosto, e aí eu aguardo o tempo de secagem da cola. Não sejam ansiosos. Então, faço isso nesse olhinho, nesse olhinho, na parte branca, onde for necessário, ok? Então, vou fazer aqui e volto com vocês para a gente continuar. Pessoal, detalhes colados. Agora, vamos bordar as sobrancelhas. Coloquei aqui na minha agulha um pedaço do filme grume branco, ok? Fiz aqui marcações. Então, olha só. Essa carreirinha aqui acima do olhinho. Então, uma, duas, três, tá vendo? Bem aqui, gente, ó. E essa aqui, essa carreirinha aqui acima do olhinho, uma, tá vendo? Lembrando, quer bordar de outras formas, tá tudo bem também. Só cuidado, pessoal, porque as sobrancelhas, ela define a expressão do seu Papai Noel, ok? Então, olha só. Colocar perto da telinha a mesma coisa desse lado, ok? Aí, eu vou entrar, pessoal, aqui por cima mesmo, saio nesse alfinete, tiro ele. Deixo aquele pedacinho para dar os nozinhos, ok? Aí, eu vou entrar nesse alfinete, tiro ele. Aí, vou dar três voltas, pessoal. E na terceira, eu vou para o outro lado. Então, o que que eu faço, ó? Dou uma volta. Deixo bem rentezinho aqui, tá, ó? Dou uma segunda volta. Ok? E na terceira, eu já vou para a outra sobrancelha. Mas, o foco ainda é aqui. Então, veja se ficou tudo certinho, bonitinho, desamassa, ok? Olha só. Agora, você vai fazer a mesma coisa aqui. Só que, quando for para a terceira volta, vai sair junto com esse fiozinho, dar os nozinhos e esconder. Sobrancelhas bordadinhas. Agora, nós vamos bordar o narizinho. Pessoal, agora, nós vamos bordar o narizinho do nosso Papai Noel. Coloquei aqui na minha agulha um pedaço, um bom pedaço do fio Amigurumi Chantilly. E nós vamos usar ele duplo, tá, pessoal? Então, muito importante para que a gente tenha, ó, o narizinho bem gordinho, que é característico do Papai Noel, ok? Marquei aqui com alfinetes, olha só. Bem nessa direção aqui, ó, de baixo do olhinho, tá vendo, ó? Essa carreirinha aqui. Deixei um pontinho desse lado, um pontinho desse lado, ok? Então, vamos lá. Vou entrar, pessoal, aqui por baixo mesmo, não tem problema. Depois, a gente vai esconder o fio. Tiro esse alfinete. Deixo aqui embaixo um pedacinho apenas para dar os nozinhos, ok? Agora, venho nesse alfinete aqui. O que que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai dar três voltas na horizontal. Tem que ter um pouquinho a mais de paciência, pessoal, para os fios aqui não virar bagunça, tá? Então, olha só. Dei uma volta. Segunda volta. Aqui, pessoal, se os fios se bagunçarem assim, ó, de ficar um por cima do outro, não tem problema, porque depois a gente vai dar as voltas na vertical, tá? E agora, dou a minha terceira volta aqui na horizontal, ok? Só tome cuidado para um fio não ficar largo e o outro esticadinho. Caso isso aconteça, pegue um fiozinho de cada vez, ó, e puxe, ok? Então, a gente deu aqui três voltas na horizontal. Agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? Vamos dar seis voltas na vertical, passando por debaixo de todos esses fios aqui, ok? Todos eles. Então, certifica de estar passando por todos eles. Essa aqui não conta, tá? Olha só. E agora a gente tem que ter paciência dobrada, porque a gente tem que deixar os fiozinhos bem arrumadinhos, ok? Então, ó, essa não contou, então agora a gente vai seis voltas. Uma, ok? Deixe tudo bem arrumadinho. Ó, arrume os fiozinhos. Duas, ok? Então, agora, pessoal, vou até chegar aqui no finalzinho e volto para a gente finalizar juntos, ó. Três. Aliás, vou fazer tudo com vocês, tá, pessoal? Um, dois, dois, três, quatro, arrumando os fiozinhos, não deixe nenhum largo, ok? Um, dois, três, cinco, e seis. Olha só, pessoal, que coisa mais linda. Agora, a gente entra aqui, onde a gente estava dando as voltas na horizontal, vai lá com os fiozinhos iniciais, e aí é só dar nozinho e esconder, tá? Olha só que coisa mais fofa. Pessoal, nozinho escondido, e olha só, a gente trabalhou com o fio duplo, obviamente o nozinho fica maior, mas é só com muita paciência esconder, e aí depois ajeitar, ó, os pontinhos para não ficar nenhum buraquinho, tá? Então, olha só, note que por onde eu entrei e dei os nozinhos, não tem nenhum buraquinho, depois é só entrar aqui e fazer uma baguncinha, ok? E olha só, pessoal, rostinho do nosso Papai Noel todo trabalhado na fofura, ok? Então, agora a gente vai reservar, depois vai faltar apenas corar narizinho e bochechinhas, mas a gente faz isso na hora que a gente for colar aqui barba, bigode, enfim. Agora é só reservar ele para a gente continuar fazendo as outras pecinhas. Fio amigurumi vermelho, círculo, agulha 2,5, vamos fazer o gorro do nosso Papai Noel. Já me adiantei aqui, fiz minha carreirinha de número 1, o anel mágico, com 6 pontos baixos. Na carreirinha 2, vamos fazer 6 aumentos, ou seja, aumentos por toda a carreirinha. Finalizei a minha carreirinha de aumentos e totalizei 12 pontos baixos. Agora, as carreirinhas 3, 4 e 5, ponto baixo sobre ponto baixo. Repetindo, as carreirinhas 3, 4 e 5, ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, faremos aqui agora 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei as minhas 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Carreirinha 6, 1 ponto baixo, no pontinho seguinte, 1 aumento. E seguimos com 1 ponto baixo e 1 aumento por toda a carreirinha. Finalizei minha carreirinha de 1 ponto baixo e 1 aumento, totalizei 18 pontos baixos. Agora, as carreirinhas 7, 8 e 9, ponto baixo sobre ponto baixo. Repetindo, carreirinhas 7, 8 e 9, ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, faremos aqui agora 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei as minhas 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Carreirinha de número 10, 2 pontos baixos e 1 aumento. É uma carreirinha par, mas aqui a gente pode seguir normalmente fazendo 2 pontos baixos e 1 aumento. Porque a gente não vai ter outra carreirinha de aumentos em seguida, ok? Então, aqui, normalmente, 2 pontos baixos e 1 aumento. Finalizei minha carreirinha de 2 pontos baixos e 1 aumento, totalizei 24 pontos baixos. Agora, as carreirinhas 11, 12 e 13, ponto baixo sobre ponto baixo. Repetindo, carreirinhas 11, 12 e 13, ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, faremos aqui 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei as minhas 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Carreirinha 14, 3 pontos baixos e 1 aumento. Por toda a nossa carreirinha, 3 pontos baixos e 1 aumento. Finalizei minha carreirinha de 3 pontos baixos e 1 aumento. E totalizei aqui 30 pontos baixos. Agora, as carreirinhas 15, 16 e 17, ponto baixo sobre ponto baixo. Repetindo, carreirinhas 15, 16 e 17, ponto baixo sobre ponto baixo apenas. Ou seja, faremos aqui 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei as minhas 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Carreirinha de número 18, 4 pontos baixos e 1 aumento. Seguimos normalmente, tá, pessoal? Fazendo 4 pontos baixos. E no pontinho seguinte, 1 aumento. Por toda a carreirinha. Finalizei minha carreirinha de 4 pontos baixos e 1 aumento. Totalizei 36 pontos baixos. Agora, as carreirinhas 19, 20 e 21, ponto baixo sobre ponto baixo. Repetindo, carreirinhas 19, 20 e 21, ponto baixo sobre ponto baixo apenas. Ou seja, novamente, faremos 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei as minhas 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, a nossa carreirinha de número 22, 5 pontos baixos e 1 aumento. Por toda a carreirinha, 5 pontos baixos e 1 aumento. Finalizei minha carreirinha de 5 pontos baixos e 1 aumento. Totalizei 42 pontos baixos. Carreirinha 23 e carreirinha 24, ponto baixo sobre ponto baixo. Carreirinhas 23 e 24, ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, 2 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei as minhas 2 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Carreirinha de número 25, 6 pontos baixos e 1 aumento. É uma carreirinha par, mas a gente segue normalmente com 6 pontos baixos e 1 aumento. Por toda a carreirinha, 6 pontos baixos e 1 aumento. Finalizei a minha carreirinha de 6 pontos baixos e 1 aumento. Totalizei 48 pontos baixos. Carreirinha 26 e carreirinha 27, ponto baixo sobre ponto baixo. Repetindo, carreirinha 26 e carreirinha 27, ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, 2 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei as minhas 2 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Carreirinha 28, 7 pontos baixos e 1 aumento. Por toda a nossa carreirinha, 7 pontos baixos e 1 aumento. Finalizei a minha carreirinha de 7 pontos baixos e 1 aumento. Totalizei 54 pontos baixos. Aqui a gente pode tirar o marcador e cortar apenas para o arremate. O mesmo arremate que já fizemos juntos, tá? E aqui pode dar um nozinho lá dentro porque vai ficar colado. Vou fazer aqui com vocês, mas agora vou fazer mais rapidinho, tá? A gente já fez juntos. Caso você opte por deixar o gorro solto, aí você não vai dar o nozinho, ok? Aí você corta rente e passa um pinguinho de cola. Para ter um acabamento mais perfeitinho. Ok? Então aqui, ó, eu faço só isso aqui. Levo por algumas alcinhas, vejo se não tem nada repuxando. Ok? Dou aqui um nozinho. Corto. Não preciso cortar rentezinho não, ó, porque vai ficar tudo escondidinho, ok? Agora, pessoal, a gente continua com a agulha de número 2,5. Vamos pegar agora o nosso fio amigurumi na cor branco, ok? E o que que a gente vai fazer aqui? Vamos dar continuidade. Carreirinha 29 e carreirinha 30, ponto baixo sobre ponto baixo. Repetindo. Carreirinha 29 e carreirinha 30, ponto baixo sobre ponto baixo, ok? Então, vou conectar o fio daquele jeito, né, que vocês já sabem, fazendo um baixíssimo, que não conta como um ponto. Então, aqui onde ele está, a gente faz o último pontinho da carreira depois. Sigo arrematando esse fiozinho aqui, ó, ok? Então, agora, duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo com o fio amigurumi branco. Pessoal, finalizei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Já cortei o fio, já arrematei, ok? O mesmo arremate que a gente já vem fazendo juntos. Então, agora, pessoal, reserve um pouquinho o gorro, que a gente já vai fazer a bolinha pra já deixar coladinha aqui. Ah, pessoal, olha só. A gente vai fazer o teste aqui na cabecinha. Tá vendo que tem uma sobrinha? Essa sobrinha, pessoal, ela é normal porque vai ter o cabelinho. O cabelinho, ele tem um volume, tá? Então, é normal essa sobrinha aqui, ok? É claro que não pode ser uma sobra muito maior que isso e nem pode ficar apertado. Então, se você colocou na cabecinha do seu mini Papai Noel, viu que ficou apertado, tem que fazer uma carreirinha a mais de aumentos. A gente terminou em sete pontos baixos e um aumento, ok? Tem que ficar desse jeitinho aqui, com essa sobrinha, porque a gente tem o cabelinho, ok? Mas, repito, também não pode ser uma sobra muito grande. Então, agora, eu vou reservar pra gente fazer a bolinha. Filme, grume branco, agulha 2,5, vamos fazer a bolinha do gorro. Já me adiantei, fiz minha carreirinha de número um, o anel mágico com seis pontos baixos. Carreirinha de número dois, aumentos. Seis aumentos aqui na carreirinha. Finalizei a minha carreirinha de aumentos e totalizei 12 pontos baixos. Agora, as carreirinhas três, quatro e cinco, ponto baixo sobre ponto baixo. Repetindo, as carreirinhas três, quatro e cinco, ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, faremos aqui três carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei as minhas três carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Carreirinha de número seis, última carreirinha já, vamos fazer aqui seis diminuições. Ou seja, diminuição em toda a carreirinha. Finalizei a minha carreirinha de diminuições, totalizei seis pontos baixos. Posso tirar o meu marcador, cortar apenas para o arremate. Mas antes, pessoal, de arrematar, eu vou colocar o enchimento aqui com a minha pinça e volto pra gente fechar juntos. Coloquei o enchimento, já coloquei o fio na minha agulha. Já fizemos esse fechamento juntos, pessoal, mas vamos lá novamente, ó. Passa nas seis alcinhas da frente o fio. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, ok? Fecha até ficar bem fechadinho. Levo meu fiozinho aqui no meio, levo a agulha lá, ó, pra algum cantinho. Aperto até não ficar nem o biquinho. Aí é o seguinte, pessoal, como a gente vai passar a cola bem aqui no fechamento, pra colar na ponta do gorro, eu não preciso dar um nozinho aqui pra deixar mais seguro. Então aqui é só apertar, cortar e afofar, tá? Aí aqui, pessoal, é o seguinte. Eu vou passar a cola bem aqui no fechamento e colar bem aqui, ó, no anelzinho mágico, ok? E aí, como esse Papai Noel, o intuito é decorativo, não tem risco nenhum, até porque a cola, ela é segura, principalmente cola quente. Só que se você quiser dar um nozinho, pessoal, caso vá ter acesso pras crianças, as crianças, elas pegam, brincam, né? Aí, se você quiser, pra ficar ainda mais seguro, dar um nozinho aqui com o fio, fique à vontade, mas a cola aqui é bem segura. Então, ó, vou colar aqui, repetindo, cola bem no fechamento e aqui, ó, a gente coloca bem no anelzinho mágico, ok? Fio amigrumi preto, agulha 2,5, vamos fazer o cinto do nosso Papai Noel. Novamente, pessoal, vou utilizar aqui o fio amigrumi pedreira, pra que vocês possam enxergar bem os pontinhos, tá? Então, a gente começa aqui fazendo um nozinho inicial, eu faço dessa forma, se você faz de outra, tá tudo bem também, ok? Faço um ezinho e deito ele aqui no fio do novelo, busco, deixo aqui, pessoal, um pedaço suficiente apenas para dar dois nozinhos, ok? Vou subir aqui 36 correntinhas. Fiz aqui as minhas 36 correntinhas, agora, o que que a gente vai fazer? Pular uma e voltar trabalhando um ponto baixo para cada alcinha de corrente. Só que não vamos pegar aqui, vamos pegar na alcinha atrás das correntes, estão vendo? Então, agora, um ponto baixo para cada alcinha atrás das correntinhas até o finalzinho. Quando chegar no finalzinho, a gente vai totalizar 35 pontos baixos. Vou fazer aqui, façam aí, a gente já volta. Terminei de fazer aqui, ó, os meus pontos baixos nas alcinhas de trás. O que que a gente faz aqui agora? Corta deixando um pedacinho apenas para dar dois nozinhos. E olha só o que a gente vai fazer aqui, pessoal. Pego aqui os dois fios, dou um nó devagarinho, tá vendo? Até ficar retinho aqui, tá vendo? Que ficou retinho e não puxe muito, deixa assim, ó, ok? Agora, esse segundo nozinho, a gente pode, com cuidado, dar uma apertadinha, ok? Olha só. Aí a gente pode cortar rentezinho. E aí, pessoal, o que que acontece? Depois, a gente vai colar o cinto e aqui, a gente vai juntar as pontinhas e vai colar a fivela em cima. Então, vai ficar bem seguro, ok? Olha só, pessoal, peguei aqui o meu Senhor Noel. Você vai medir, tá vendo? Tem que ficar aqui, ó, com as pontinhas juntinhas, sem ficar largo, ok? E sem ter que puxar muito. Uma puxadinha de leve é normal, mas sem ter que puxar muito, né, para não esticar, ok? Viu que faltou muito? Faça uma correntinha a mais, um ponto baixo a mais. Viu que sobrou, ficou muito largo? Uma correntinha a menos, um ponto baixo a menos, ok? Meu cinto na cor original tá aqui. Agora, reserve pra gente continuar. Fio amigurumi slim, canário, agulha 1,75. Vamos fazer a fivela do nosso Papai Noel, do cinto do nosso Papai Noel. Faço aqui o meu nozinho inicial, deixando apenas um pedacinho para o arremate, ok? Agora, subo aqui quatro correntes. Uma, duas, três e quatro correntinhas, ok? Agora, eu pulo uma e volto trabalhando três pontos baixos nas alcinhas de trás das correntinhas, tá, pessoal? Então, faço aqui um, dois e três. Ok? Agora, eu faço uma correntinha. Viro e faço aqui três pontos baixos, um para cada pontinho de base. Agora, a gente pega no pontinho normalmente. Então, eu faço um... Um, dois e três pontos baixos. Corto, deixando aqui um pedacinho para o arremate. Não precisa ser muito. Vou colocar o fio na agulha pra gente arrematar. Pessoal, um arremate simples. O que eu fizer com um fio, vocês vão fazer com o outro, tá vendo? Finalizei aqui. Eu pego aqui, ó, uma alcinha do ladinho. Peraí que tá vindo um fiozinho que não é pra vir. Ok? Entro aqui na alcinha da frente do meu último pontinho. Aí, eu vou aqui, lá pra trás, desculpa, através desses dois fiozinhos aqui. Aí, agora, com muito cuidado, eu vou puxando, ó, e ajeitando aqui. Tá vendo que um fiozinho puxou o outro? Não. Vou ajeitando, bonitinho. Com paciência. Tá vendo? Olha só. Agora, aqui, é só passar por algumas alcinhas. Nem precisa dar nozinho, nem nada, porque depois a gente vai passar a cola bem em cima. Ok? Aí, pra gente saber direitinho onde passar a cola, corte deixando um pedacinho bem pequenininho. Tá vendo? Pra que a gente possa enxergar depois. Vou fazer a mesma coisa com esse fio. Pessoal, fivelinha ok. É uma fivelinha simples, tá, pessoal? Então, agora, é só reservar ali pra gente continuar. Fio amigurumi branco, agulha 2,5. Vamos fazer o cabelinho do nosso mini Papai Noel. Vou fazer aqui um nozinho inicial, deixando um pedacinho apenas pra arrematar ele depois. Agora, pessoal, vou subir aqui 26 correntinhas. Fiz aqui as minhas 26 correntinhas. Agora, eu vou pular uma e voltar trabalhando um ponto baixo para cada alcinha de corrente. Podemos pegar aqui normalmente, não precisa ser a traço, ok? Então, vou fazer aqui os meus pontos baixos. Façam aí e a gente já volta. Pessoal, terminei de fazer aqui, ó, os meus 25 pontos baixos. Aí, é o seguinte. Antes de prosseguir, você vai medir aqui na cabecinha. Ele não vai ter cabelinho aqui. Como eu disse, estou utilizando aqui a mesma técnica que eu utilizei no Papai Noel da coleção A Caminho do Natal. Aí, pessoal, note a altura é essa aqui que a gente vai colar. Tá vendo, ó? Bem aqui, perto da sobrancelha. Tá vendo, ó? Vamos deixar aqui um espaço de um ponto baixo. A mesma coisa desse lado aqui, ó. Ok? Então, antes de prosseguir, faça isso. Porque o que que acontece? No crochê, as pessoas têm... Cada uma tem uma tensão nos pontos. Então, pode acontecer de ficar, ó, mais apertado ou mais largo. Ficou muito apertado? Não chegou aqui onde tem que chegar? Faça uma correntinha a mais, um ponto baixo a mais. E depois a gente vai ter uma tirinha de correntinhas a mais. Viu que ficou muito largo? Chegou, encostou aqui na sobrancelha? Faça uma correntinha a menos, um ponto baixo a menos. E, obviamente, depois vai ter um conjunto de correntinhas a menos. Ok? Então, mediu. Viu que tá assim, ó, certinho? Vamos dar continuidade. Então, vamos lá, pessoal. Finalizamos aqui os nossos 25 pontos baixos. Aqui, subo 20 correntinhas. Subi aqui as minhas 20 correntinhas, ok? Deixo aqui a agulha, ó, travadinha, bonitinha. Agora, eu viro o meu trabalho, ok, pessoal? Porque a gente vai trabalhar aqui agora. No avesso dos pontos baixos, ok? O que que a gente vai fazer aqui agora? Muita atenção, pois são repetições. Tamo aqui do lado certo, no caso que a gente tá trabalhando. Vai trabalhar. Dou três voltas. Uma. Ok? Duas. E três voltas. Aqui, cuidado pra não soltar. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho. E faço um ponto baixo. Ok? Essa primeira tirinha, pessoal, o ponto baixo é no primeiro pontinho, tá? Daqui em diante, sempre será no ponto seguinte. Então, agora, muita atenção, pois serão repetições. Fez o ponto baixo, subo 20 correntes. Subi aqui as minhas 20 correntinhas, ok? Olha só. Agora, o que que eu faço? Três voltas. Três, uma, duas, e três, ok? Dei as três voltas. Venho aqui, ó, pontinho seguinte, ponto baixo, ok? E é isso até o finalzinho. Vamos fazer só mais um, pra não restar dúvida. Subo 20 correntes, após fazer o ponto baixo, subi aqui as minhas 20 correntinhas. Olha só, vamos dar três voltas, tô aqui do lado certo, que a gente tá trabalhando. Uma, duas, e três, ok? Venho aqui no ponto baixo de base seguinte, faço um ponto baixo, subo as 20 correntinhas, e a gente segue assim até o finalzinho. Pessoal, cheguei aqui no finalzinho, olha só, fiz 25 conjuntinhos de correntes, olha só que coisa mais linda. Aqui, o que que a gente faz? Faz uma correntinha e corta, apenas deixando um pedacinho pra esconder esse fio aqui. Aqui não tem segredo não, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vou colocar o fio na agulha, coloquei o fio na agulha, aí é o seguinte, esse aqui é o lado avesso dos pontinhos que a gente tá, tava trabalhando, ok? A gente pode usar esse lado pra colar e ficar com o lado certinho, tá, ó, dos pontinhos, ok? Lembrando, pessoal, que o gorro vai ficar por cima, mas é só porque a gente é perfeccionista. Então, o que que a gente faz aqui, ó, vem aqui desse jeitinho, alcinha da frente aqui dessa correntinha que a gente fez, tá vendo? Só que aqui, pessoal, a gente leva o fiozinho desse lado mesmo. Então, a gente vem aqui, ó, e vai passando ele por alcinhas, ok? Quem fez o Papai Noel da coleção A Caminho do Natal já sabe, aí é o seguinte, a gente vai passar a cola depois apenas onde a gente fez os pontos baixos, tá? Então, a gente vem passando esse fiozinho aqui, ó, por alguns pontinhos, pois a gente vai passar a cola aqui depois. O que eu tô fazendo aqui, vocês vão fazer na outra ponta, desculpa, a gente vai fazer também na barba e no bigode, tá? Mas aí depois eu vou editar. Corta deixando um pedacinho aqui, ó, apenas pra cola fixar nele. E aí, pessoal, cabelinho prontinho, ok? Filme, grume branco, agulha 2,5, vamos agora fazer a barba, ok? Vou aqui fazer o meu nozinho inicial e subir aqui, pessoal, 21 correntinhas. Fiz aqui as minhas 21 correntinhas, pulo uma e volto trabalhando 20 pontos baixos, um pra cada alcinha de corrente. Pegando normalmente, tá, pessoal? Então, vou aqui fazer os meus pontos baixos, façam aí e a gente já volta. Pessoal, fiz aqui os meus 20 pontos baixos. Antes da gente prosseguir, você vai pegar o seu mini Senhor Noel e nós vamos medir, ok? A ponta da barba, ela vai ficar bem aqui, ó, tá vendo esse detalhe preto do olhinho? Bem aqui, ó, na direção dele, a mesma coisa do outro lado, tá vendo? Respeitando aqui um espaço, tá vendo? Que a gente vai pular o bigode depois. Então, tem que ficar desse jeitinho aqui, pessoal. Viu que não ficou? Faltou? Faça uma correntinha a mais, um ponto baixo a mais. Viu que ficou muito grandão? Passou aqui? Uma correntinha a menos, um ponto baixo a menos. E, obviamente, depois a gente vai ter um conjunto de correntinha a menos ou a mais, ok? Ok, pessoal? Qualquer resultado diferente é só adaptar aí, não tem segredo nessa adaptação. Então, vamos lá, pessoal. A gente finalizou aqui os 20 pontos baixos. Agora, a gente vai subir 15 correntinhas. Olha só, fiz as minhas 15 correntinhas. Agora, eu vou virar pro lado que a gente vai trabalhar, que é esse aqui, ok? Agora, vamos dar aqui quatro voltas. Então, uma... Duas... Três... E quatro voltas. Cuidado pra não soltar aqui. Aí, esse primeiro conjunto de correntinhas, a gente faz o ponto baixo bem no primeiro pontinho baixo de base. Ok? Agora, a gente novamente sobe... Sobe, desculpa, 15 correntinhas. Subi aqui 15 correntinhas. Olha só. Agora, novamente, o que é que eu faço? Quatro voltas. Vem aqui no pontinho de base seguinte, ponto baixo, ok? E é isso até o finalzinho, pessoal. Fez o ponto baixo, sobe 15 correntinhas, dá quatro voltas, vem no pontinho de base seguinte, ponto baixo. Sobe as correntinhas, quatro voltas, vem no pontinho de base seguinte, ponto baixo, ok? Vou fazer aqui, façam aí, e a gente já volta. Pessoal, barba prontinha, finalizada. Já cortei o fio, já arrematei, pois é o mesmo arremate do cabelinho, tá? Olha só que coisa mais linda. Obviamente, ficamos aqui, pessoal, com 20 conjuntinhos de correntes, tá? E eu vou lembrar depois, mas já vou falar agora, a barba, pessoal, a gente precisa, ó, deixar elas bem enroladinhas, tá? Elas já ficam, porque a gente virou, mas é importante dar mais uma enroladinha nelas aqui, ok? Então, reserve pra gente fazer agora o bigode. Filme amigurumi branco, agulha 2,5. Vamos fazer o bigode. Vou fazer o meu nozinho inicial, deixando aqui apenas um pedacinho pra gente arrematar, e vou subir aqui, 5 correntinhas. 2, 3, 4 e 5. Pulo uma e volto trabalhando 4 pontos baixos, um pra cada alcinha de corrente. Pego nelas normalmente, ok? Feito isso, pessoal, o bigodinho, a gente vai medir dessa forma, tá? Tem que ficar aqui, do tamanho do narizinho, ok? Se por acaso ficou passando do nariz, menos uma correntinha, menos um ponto baixo. Se de repente, né, vai que ficou muito estreitinho, uma correntinha a mais, um ponto baixo a mais, ok? Tem que ficar aqui, ó, do tamanho do nariz, ok? Então, pessoal, feito isso, ó, a gente vai subir aqui agora, 20 correntinhas. Subi aqui as minhas 20 correntinhas, olha só. Agora, eu viro o meu trabalho pro lado que eu vou trabalhar, ok? Aí, pessoal, a gente vai dar aqui agora, 7 voltas, porque o bigode, eles precisam ficar bem viradinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 voltas, ok? Venho aqui no primeiro pontinho de base, faço um ponto baixo. Ok, pessoal? Novamente, subo 20 correntinhas. Subi aqui as minhas 20 correntinhas, o que que eu faço agora? 7 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui no pontinho de base seguinte e faço um ponto baixo, ok? E agora, novamente, subo 20 correntinhas, dou 7 voltas, venho no pontinho de base seguinte e ponto baixo. E faço isso até eu ter 4 conjuntinhos de correntes. Pessoal, finalizei aqui os bigodinhos, olha só. Aí, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai colocar dois para um lado e dois para o outro. Depois, a gente vai arrumar de novo, mas só pra vocês saberem direitinho aqui o que que a gente tá fazendo, tá? Aí, a gente vai virar os dois juntinhos. Depois, a gente, repito, vai fazer isso novamente, mas só pra ficar aqui bonitinho, olha só. Então, bigodinho pronto. Agora, pessoal, a gente vai fazer os óculos do nosso Papai Noel pra já começar a montar. Pessoal, pra fazer o meu óculos, eu usei como molde esse marca-texto. Eu vou medir aqui pra vocês verem. Aí, vocês podem, caso vocês tenham algum marca-texto parecido, ótimo. Senão, vocês vão saber aí como procurar alguma coisa que tenha a mesma circunferência. Olha só, quatro centímetros, aliás, ó, um pouquinho mais de quatro centímetros, tá vendo? Tem aqui dois milímetros de circunferência, ok? Então, assim, vocês vão saber como procurar alguma coisa aí. Então, vamos lá, pessoal. É bem fácil, ok? A gente vai fazer o quê? Então, vamos lá, pessoal. Pego a pontinha aqui do arame, deixa eu só soltar mais uma volta aqui pra facilitar. Esse arame, pessoal, é fácil trabalhar com ele, mas ele quebra muito fácil. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Pego aqui, ó, e dou uma volta na caneta, ok? Pra gente fazer a primeira lente. Tem que ter um pouquinho de paciência pra trabalhar com ele. Pelo menos assim, a gente que não tem prática de trabalhar com esse arame, né? Olha só, dou aqui uma volta. Ok? Desse jeitinho aqui. Agora, eu vou pegar aqui e vou dar meia volta aqui na caneta. Ok? Meia volta. Ó, tá vendo que ficou uma pontinha aqui? Deixa eu só tentar arredondar mais ela. Olha só. Agora, eu pego aqui, ó, do ladinho, onde eu dei a meia volta e dou uma volta completa, ok? Ó. Tiro, ajeito aqui com cuidado e vou cortar bem aqui, pessoal. Olha só. Cortei. Agora, eu volto a caneta aqui. Lembrando que se você faz de outra forma, tá tudo bem também, ok? Venho aqui, dou mais uma ajeitadinha nesse aqui, bonitinho. Agora, com muito cuidado, ó, dou uma ajeitadinha aqui. Aqui no meinho, ó, tá vendo que ele ficou com esse biquinho? Mas eu confesso que eu achei até charmoso, ok? Aí, o que a gente faz, ó? Vou pegar aqui o rostinho dele, tá vendo, ó? Ficou certinho. E aí, pessoal, eu vou medir aqui pra vocês o tamanho que ficou, tá? Olha só. 4 centímetros de uma ponta da lente na outra, ok? Então, pessoal, vamos para aquela hora que eu amo, muitas pessoas amam. Óculos do nosso Papai Noel, ok. Barba, bigode, ok. Cabelo, ok. Cinto e fivela, ok. O gorro, ó, já colei aqui a bolinha, tá vendo? Gorro, ok. O nosso Papai Noel, já aqui todo trabalhado nos bracinhos embutidos, com o rostinho todo trabalhado na fofura, ok também. Todas as pecinhas prontinhas. Então, vamos começar a montar, porque, graças a Deus, não tem nada pra costurar. Vamos lá, pessoal. Vamos começar colando o cinto e fivela. Aqui não tem segredo, tá, pessoal? Tá vendo aqui que a gente trabalhou nas alcinhas da frente pra ter esse detalhe? A gente vai colar bem acima dele. O cinto tem um lado certo, tá vendo? Aqui, ó, é a base dos pontos baixos. Aqui são as correntinhas. A base dos pontos baixos, a gente vai colar pra baixo. Ah, Tiago, e se eu colar o contrário? Vou mostrar pra vocês o que que acontece. Se vocês colarem ao contrário, ó. Tá vendo aqui, ó? Não fica bem encostadinho. Então, é desse jeitinho aqui. Passou a cola, ó. A união das pontas é no meinho certinho, porque aí a gente vai colar a fivela, ok? Tá vendo? Bem acima. Aqui é onde a gente trabalhou nas alcinhas da frente pra criar esse detalhe. Bem em cima, ok? Olha só. Colou de fora a fora as pontinhas bem no meinho. Cuidado, tá, pessoal? Faz assim. Pega um alfinete. Vem aqui, ó. Coloca bem aqui pra saber onde é o meinho certinho. Colou bonitinho? Depois, você vai pegar a fivela. Se certifique de passar a cola bem nos fiozinhos que a gente arrematou. E vai colar a fivela bem na união do cinto, ok? Vou colar aqui, pois vou usar a cola quente. Se você for utilizar cola quente, cuidado pra não fazer sujeira de cola. Aliás, qualquer cola, tome cuidado pra não fazer sujeira. Pessoal, cinto, fivela, coladinhos. Olha que perfeição. Olha isso, gente. Agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos colar a barba, ok? Então, primeira coisa, pessoal, é colocar bonitinho no lugar, alfinetar e ver tudo certinho antes de, de fato, colar. Olha só, pessoal. Aqui é nessa direção que você vai colar a ponta da barba, tá vendo? Aí aqui embaixo, olha só, uma dica que eu vou dar. Pegue dois alfinetes e coloque bem aqui, ó. Colocar bem perto da telinha pra que vocês vejam. Não pegue. A gente vai passar cola, pessoal, só onde trabalhamos os pontos baixos. No conjunto de correntinhas, não, ok? Só onde a gente trabalhou os pontos baixos. Pegue dois alfinetes e coloque bem aqui, ó. Ok? Por quê? Você vai tirar uma ponta, aí você vai colocar o alfinete bem aqui, onde é o limite dela. Tá vendo? E aqui, esses alfinetes vão servir de barreira. Tiago, não tô entendendo. Você vai entender. Você vai pegar metade, vai passar a cola aqui apenas onde trabalhamos os pontos baixos. Aí, esses alfinetes, estando aqui, ó, você já vai seguir aqui direto nesse alfinete. E aqui não vai correr o risco de colar pra cima dos alfinetes, porque eles estão aqui servindo de barreira, ok? Colou a primeira parte, faz a mesma coisa com a outra parte. Tira o alfinete, coloca ele aqui, passa a cola e aí vem aqui, ó, direto nos alfinetes. E esses aqui vão servir de barreira, ok? Vou colar aqui e volto com vocês. Pessoal, barba coladinha, tá? Depois, no final, a gente vai arrumar tudo. Pode deixar, assim, tudo bagunçadinho mesmo. E, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Enquanto eu mostrava pra vocês onde colar, eu tava do avesso aqui, tá? Mas notem que agora eu colei do lado certinho dos pontinhos, ok? Não tem muita diferença, tá, pessoal? Mas é o perfeccionismo, ok? Agora, a gente vai pegar o bigode. Já vou olhar aqui o lado certinho, ó, os fiozinhos dos arremates aqui. O bigode não tem segredo. Passou a cola aqui nos pontos baixos, é só colar debaixo do nariz. Desse jeitinho. Vou colar aqui e volto com vocês. Bigode coladinho. Pode deixar tudo bagunçadinho, tá? Já, já a gente arruma tudo. E olha como já tá ficando lindo o nosso Senhor Noel. Agora eu vou posicionar o cabelo aqui e mostrar pra vocês onde vocês vão colar. Posicionei aqui o cabelinho. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó, onde a gente entrou pra trabalhar a sobrancelha? Bem nessa carreirinha aqui acima, tá vendo? E note que não está encostado na sobrancelha, tá? E aqui ainda é o volume do conjunto de correntinhas, ok? Aí, aqui do outro lado, a mesma coisa. Olha só. E aí, obviamente, a gente vai seguir aqui, ó, a carreirinha. Tá vendo? Aí, aqui não vai bater certinho, por quê? O amigurumi é o espiral. Então, aqui vai dar uma desalinhada, ok? Aí, pra colar certinho, pessoal, eu não indico que saia colando de fora a fora. Coloque alfinetes pra servir como guia, tá vendo? Lembrando que a gente só passa cola nos pontos baixos. Não no conjunto de correntinhas, ok? Vem colocando aqui os alfinetes, ó. Desse jeitinho aqui. Aí, o que que você vai fazer, ó? Esse alfinete você tira e deixa aqui como limite, ó. Tá vendo? Passa cola aqui nos pontos baixos. E aí, pessoal, é só trazer aqui, ó, na ponta. E a gente sabe que os alfinetes não vão deixar passar do limite aqui de cima, ok? Vou colar aqui e volto com vocês. Cabelinho coladinho, olha só. Agora, pessoal, a gente já vai colar o gorro. Então, dê uma ajeitadinha. Deixa eu só tirar esses fiapos de cola quente aqui, porque eles são irritantes. Ó, ajeite aqui o cabelinho. Aqui não precisa torcer, não, tá, pessoal? Aqui é deixe mais soltinho mesmo. Ajeite bem o cabelinho, porque a gente vai colar aqui o gorro. Então, aqui precisa estar, ó, tudo bem ajeitadinho, tá? Depois, a barba e o bigode a gente ajeita depois, ok? Então, vou ajeitar o cabelinho pra gente colar o gorro. Só ajeitei aqui o cabelinho, tá? Olha só. Você vai pegar dois alfinetes. Tá vendo aqui, ó? Essa carreirinha acima da sobrancelha, coloque aqui. Não é um chifrinho, vocês vão entender. Pegue outro e coloque aqui. Por que que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? Você vai pegar o seu gorro, se certifique de deixar, ó, o arremate pra trás, porque tem essa lombadinha aqui. Você vai passar a cola aqui, ó, na boca do gorro. Tá vendo? Cuidado não passar aqui na pontinha, pessoal, pra quando eu colocar, a sacola não vazar, ok? Passe aqui, ó, de fora a fora. Passou, você vai fazer o quê, ó? Encostou no alfinete, parou, ok? Aí, se certifica de ter pego aqui, ó, tá vendo bem a junção aqui, a junção não, desculpa. Bem aqui, ó, o cabelinho. A gente tem aqui esses alfinetes pra não correr o risco de colar em cima da sobrancelha. E aqui, ó, já vai bater certinho, ok? Então, vou colar aqui, cuidado, tá, pessoal? Vou colar aqui e volto com vocês. Pessoal, gorro coladinho, olha só. Aproveitei e colei aqui a pontinha. Coloquei só um pouquinho de cola, tá, pessoal? Olha só. Não colei de fora a fora. Agora, o que a gente vai fazer? Seguinte, pessoal, o cabelinho, ele já tá aqui organizadinho. Você vai pegar a barba aqui, pessoal, e vai, ó, deixar elas bem viradinhas, tá, ó? Todas bem viradinhas. E vai dando uma apertadinha, moldando ela aqui, pessoal, formando uma pontinha bem aqui no meio. Então, pegue, ó, tá vendo que elas ficam bagunçadinhas? E vire elas e vai apertando elas aqui, ó, assim, ó, tá vendo? Todas. Até você conseguir, ó, deixa o bigode que já já a gente chega nele. Pegue todas bonitinhas, vá virando, deixando bem mais enroladinhas do que já tá. E vá formando uma pontinha aqui no meio, ok? Olha só. Uma por uma. Vá juntando assim, ó, ok? Olha só, pessoal, tá vendo? A barba toda aqui, ó, amassadinha bem aqui no meinho, tá, ó? Desse jeitinho aqui. Você consegue fazer isso porque a gente deu as voltas e aí a gente tá dando mais viradinhas aqui, ó. Tá vendo? Pra ela ficar bem uma por cima da outra mesmo, ó, formando essa pontinha bem aqui no meinho, ok? Olha só. Aí o cabelinho aqui, ó, ajeite também essa pontinha. Essas pontinhas aqui, pessoal, elas ficam assim, ó, por cima da barba mesmo, tá? Olha só. Aqui também, bonitinho. Aí aqui, o que você vai fazer? Pegue dois bigodinhos, junte e vá virando, ó. Vá virando os dois, ok? Dá uma apertadinha aqui, ó. Não gostei, vou refazer. Tem que ser assim, pessoal. Não gostou, refaça. Ok? Agora eu gostei. Faça a mesma coisa aqui nesse aqui, ó. Pegue duas pontinhas, vá virando. Até ficar do jeito que você gosta. Deixa eu tirar o fiapo de cola. Ok? Vire com vontade. Esse aqui ainda não tá do jeitinho que eu quero, não. Olha só, pessoal, que coisa mais linda. Olha isso. Deixa eu tirar o fiapinho de cola que tá bem aqui. Cola quente é uma maravilha, pessoal. Mas esses fiapinhos... E olha só que coisa mais linda, gente. Agora eu vou corar bochechas e nariz e vou costurar o óculos pra gente finalizar. Pessoal, bochechas e nariz coradinhos. Olha que coisa mais linda. Agora eu vou costurar o óculos. Coloquei aqui na minha agulha a linha invisível. Obviamente vocês não vão conseguir enxergar muito bem, né? O que eu vou fazer? Pegar um pontinho bem aqui, ó. No meio do narizinho, bem aqui em cima. Deixo aqui outra ponta, pois vou dar nozinhos. Pego aqui o meu óculos, ok? Dou aqui... Cuidado, pessoal. Tem que ter paciência com esse araminho do óculos, tá? Dou aqui uma volta, duas voltas, ok? Agora o que é que eu faço, pessoal? Dou outra volta aqui, ó. Desse jeito, ok? Pego a outra ponta aqui e vou, pessoal, com muito cuidado, puxando até juntar aqui o óculos no rostinho dele, ok? Olha só. Feito isso, vou dar aqui nozinhos. Deixa eu só encontrar aqui. Agora a gente vai dar nozinhos. Então, vou dar o meu primeiro nozinho aqui. Vou dar o meu segundo. Apertadinho, tá, pessoal? Não aperte muito pra não estourar o fio. Terceiro. E vou dar o quarto nozinho. Agora, pessoal, vou colocar a outra ponta da linha aqui e vou esconder o meu fio levando, ó. Bem aqui onde eu entrei. Pessoal, óculos costuradinhos. Olha que coisa mais fofa do mundo esse mini Papai Noel. E assim a gente finaliza. Olha só, gente, que coisa mais linda do mundo. Eu tenho certeza que vocês estão aí apaixonados e apaixonadas pelo mini Papai Noel de vocês também. Agora, pra não perder o costume, vamos dar aquele 360 agora no mini Papai Noel que fizemos juntos. Vamos começar por esse rostinho todo trabalhado na fofura. Olha isso, gente, esses bigodes, essa barba. Pessoal, ajeite bem a barbinha do seu mini Papai Noel, tá? Olha só, não deixe tudo bagunçada. Tem que ter paciência, ir enrolando, ó, e ir juntando assim. É pra ficar uma por cima da outra mesmo, tá? E olha que lindo que fica esse efeito. E fazendo um Vzinho aqui, ó, no sentido da fivela. Tá vendo, ó, tá fazendo um Vzinho bonitinho aqui? Então tenham paciência e façam isso aqui. Como esse mini Papai Noel, geralmente, né, as coisas de Natal são pra decoração, então vai ficar lá bonitinho, ok? E se alguém bagunçar porque a fofura é grande, é só ajeitar novamente. Olha os bigodinhos, os cabelinhos, olha só, gente. Esse gorro, o que falar desse gorro, coladinho, bonitinho. Olha esse cinto, essa fivela, essa roupinha no geral. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Aí se você for pendurar na árvore, pessoal, desculpa, é só você fazer o quê? Conecte o fio aqui, ó, o fio da cor do gorro, ou se você quiser utilizar outra cor, e faça, pessoal, correntinhas, ok? Volte as correntinhas aqui e dê um nozinho aqui pra pendurar ele na árvore. Tá vendo, ó? Aqui no gorrinho dele. Olha isso, gente. Fofo demais. Olha só, mais um pouquinho, né, porque vale a pena. Então é o seguinte, pessoal. Finalizamos o nosso mini Papai Noel, mais um lindo amigurumi pra decoração do seu Natal, pra você vender, enfim, o que você decidir fazer, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Será que vai ter mais amigurumis de Natal? Não sei. Deixa aqui nos comentários, deixa sugestões, quem sabe? Ainda dá tempo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço a gentileza, deixa o seu joinha. Já deixou? Muito, muito obrigado. Comenta, compartilha as aulas com alguém que você acha que vai gostar de fazer. Antes de ir embora, dá um confere pra ver se é inscrito ou inscrita. Caso não seja, se inscreve e ativa o sininho em todas as notificações. Assim, toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado ou notificada e já pode correr aqui conferir o que eu trouxe pra gente. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês e até a próxima aula. E não custa nada, vou desejar mais uma vez um Feliz Natal pra você e toda a sua família.